A gente está destruindo a nossa iniciativa privada, destruindo a nossa indústria, destruindo nossa capacidade de inovação, abrindo as portas agora para importar um monte de coisa sem se preocupar o que vai acontecer com as empresas brasileiras. E aí, deixando que, na mão dessa meia dúzia aqui, meia dúzia é uma figura de linguagem, desses 200 aqui, que não param, não param de crescer sua fortuna, mesmo com o caos econômico brasileiro. Agora você tem que entender, se a gente está gerando menos riqueza, e esses caras estão explodindo de acumular riqueza, vocês acham que está aparecendo do nada a riqueza para eles? É claro que não. É a história do monte de areia. O buraco que você está, dentro do buraco, porque você está sem emprego, ou está com um bico ali, ou o cara está te pagando menos, ou está tendo que fazer um por fora, na informalidade, etc. É por causa disso. É por causa disso. Esses são os vilões brasileiros. Mais de 50% na mão de cerveja e banco. São os vilões brasileiros. Vamos pegar um setor importante, construção, para ver quando produz riqueza mesmo de verdade. Construção é responsável por quanto do total? 3%, 3% e cerveja e banco 50%. É isso que a gente tem que entender e deixar de endeusar essas pessoas. Essas pessoas têm que ser punidas. Como punidas? Punidas com os impostos que eles têm que pagar para voltar para o bolo, porque não são eles que fazem a riqueza deles. Vocês vão falar assim, ah, mas pelo menos eles dão um monte de emprego. Dão um monte de emprego. Eles usam essas pessoas que fazem a riqueza que eles acumulam. Eles usam essas pessoas enquanto e só enquanto elas precisam. Porque em 2017 os bancos mandaram embora quase 20 mil pessoas. Eles não dão emprego. Eles usam para tirar tudo o que pode da capacidade dessas pessoas de fazerem o serviço, ganhando 10, 20 mil vezes mais do que essas pessoas que trabalham para eles. 10, 20 mil vezes mais do que as pessoas que criam a riqueza que eles têm. E não devolvem nada para o bolo. E vocês acham que eles são os caras que vocês têm que assistir palestra, têm que assistir o talk lá, não sei o quê, que têm que ler o livro para ver como você vai ficar que nem ele. Você não vai ficar que nem ele. E se você ficar que nem ele é porque você vai ter que arranjar milhares de pessoas para você destruir a vida, para você poder ficar que nem ele. Porque é assim que acontece. Então cada um tem o ídolo que quer, o ídolo que merece. Tem gente que acredita que se a gente tivesse mais bilionários do Brasil, a gente ia ter muito mais emprego, né? E esquece, por exemplo, que os três países com maior IDH do mundo, não tem um indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo. Eu vou repetir. Noruega, Suíça e Austrália. Os três países com melhor IDH do mundo. Nenhum indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo. A gente torce para os nossos carrascos no Brasil. A gente venera os nossos carrascos. A gente tem carrascos de estimação. É patético, é patético esse endeusamento de pessoas como essas que se orgulham de causar essa sociedade desigual, essa sociedade injusta, essa sociedade que volta a passar fome, essa sociedade desesperançosa, essa sociedade triste que a gente tem no Brasil. Vale a pena comprar a revista para saber quem são os vilões desse país. E todas as vezes que você ouve, ah, mas ele emprega 200 mil pessoas, ele emprega 100 mil pessoas. Ele usa 100 mil pessoas. Em quanto precisa? Usa 200 mil pessoas. Em quanto precisa? E vive uma vida que, assim, absolutamente, na minha opinião, sem sentido, sem... É uma vida de explorar os outros, que não leva ninguém para lugar nenhum. E uma busca incessante por poder, poder, poder. Porque isso aqui, gente, a fortuna quando chega nesse nível, a fortuna quando chega nesse nível, ela é só poder. E aí a gente tem que entender o seguinte, quando a gente tem uma sociedade que estimula essas pessoas, tá? Essas pessoas, e eu, assim, quando eu falo essas pessoas, são as que estão ocupando este, essa posição aqui agora. E às vezes, não é nem culpa do indivíduo, do Zé, do João, do Marco, do Pedro, não é culpa do indivíduo, da pessoa, ali o nome, nominal. É desse sistema permitir que existam esses lugares, esses postos. Porque se a gente pegar e os 200 aqui resolverem ser franciscanos, no modelo que a gente tem, 200 vão entrar no lugar deles. Então não adianta, não adianta ficar com raiva deles, dessas pessoas, né? É o modelo. Vão botar 200 novos, brancos, ricos, pra ficar no lugar deles. Então é esse modelo que dá asco. É esse modelo que dá raiva. É esse modelo que dá nojo. É esse modelo que não faz sentido. E aí essas pessoas aqui, essas pessoas, elas que decidem a reforma da Previdência que vai passar. Elas que decidem a reforma tributária que vai passar. Elas que decidem a reforma administrativa que vai passar. E posso te dar notícia? Você não votou em nenhuma delas. Ninguém votou em nenhuma delas. Eu não votei em nenhuma delas. Elas não podem fazer isso. Mas com essa desigualdade de renda, é isso que acontece. Elas votam, elas escolhem, elas decidem o nosso futuro. Que, infelizmente, deixa de ser o nosso futuro. Passa a ser o futuro deles. Passa o futuro deles. Passa o futuro deles.